A QLED TCL C825 é uma das TVs mais avançadas da fabricante chinesa atualmente. Disponível em versões de 55 e 65 polegadas, a MiniLED promete imagens vívidas com contrastes precisos, aposta num design sofisticado com soundbar integrada, tem taxa de atualização de 120 Hz e roda o software Google TV, abandonando de vez o tradicional Android TV. A C825 não é só um televisor para quem busca desempenho superior em imagem. O modelo leva em consideração os gamers, oferecendo tecnologia exclusiva para esse público. Eu sou o Darno Helder, passei alguns dias com a nova TV 4K da TCL e compartilho a minha experiência de uso nesse review. Só que antes, tenho um rápido aviso de ética. O Tecnoblog é um veículo jornalístico independente que ajuda as pessoas a tomarem sua próxima decisão de compra desde 2005. Nossas análises não têm intenção publicitária, por isso ressaltam os pontos positivos e negativos de cada produto. Nenhuma empresa apagou, revisou ou teve acesso antecipado a esse conteúdo. A C825 foi fornecida pela TCL por empréstimo e será devolvida à empresa após os testes. Para mais informações, acesse tecnoblog.net.etica. A C825 tem uma construção muito atraente e, com certeza, vai despertar a atenção dos visitantes da sua casa. Diferente da Neo QLED QN90A da Samsung, que mantém algumas linhas de sofisticação mas sem perder atributos tradicionais de TVs, o aparelho da TCL se impõe por abandonar o preto, principalmente ali na frente. E a soundbar integrada realça ainda mais o visual diferente. A aparência prateada que a TCL tanto gosta, já vista em modelos como P725 e C715, predomina na construção da C825. Ela ganhou moldura de metal com uma largura considerável, são aproximadamente 3 cm. O fundo também é volumoso, com acabamento em plástico escurecido. O processo de instalação é relativamente simples. Tudo o que você precisa fazer é encaixar a base de metal na TV. Elas devem ser unidas por parafusos, já disponíveis na embalagem do equipamento. O Tecnoblog testou a variante de 65 polegadas e, como você deve imaginar, apenas uma pessoa não dá conta de carregar até o móvel da sala devido ao peso considerável. As 11 conexões físicas foram agrupadas na lateral direita do televisor. A C825 recebeu uma saída de áudio ótica, uma entrada para fones de ouvido de 3,5 mm, uma VIN, duas USB 2.0, uma entrada de antena de TV e uma porta Ethernet. Ao todo, são quatro portas HDMI, sendo duas suportando 4K com frequência de 60 Hz e duas a 120 Hz, adequadas para os atuais consoles PlayStation 5 e Xbox Series S e X. A conectividade sem fio também não desaponta. A TV tem suporte ao Wi-Fi 6, o que favorece bastante games por streaming, como o Google Stadia e xCloud. Ela ainda traz Bluetooth 5.2 para conectar aparelhos de áudio periféricos, dentre outros. O controle remoto da QLED C825 é diferente quando comparado ao de outros televisores da marca. O acessório atual é grande, mas tem poucos botões para facilitar o uso. Aqui estão os direcionais para navegar pela interface Google TV, o do Google Assistente, que de certa forma pode ser ignorado, uma vez que ela tem hands-free, a TCL ainda adicionou seis atalhos para plataformas de streaming, Netflix, Prime Video, Globoplay, Disney+, YouTube e TCL Channel. Com a C825, eu tive o meu primeiro contato com o Backlight Mini LED. A tecnologia, que vem ganhando cada vez mais espaço no mercado, promove um brilho e contraste mais precisos, enquanto elimina o problema do burn-in. A TCL não abre o jogo sobre números de LEDs, mas diz que esse modelo adota milhares de unidades de controle de luz para aumentar o número de fontes de iluminação da TV. Na prática, a TCL entrega aquilo que é prometido em sua comunicação. A qualidade de imagem é impecável, com brilho forte, preto realmente profundo e um ótimo volume de cor, especialmente com o Dolby Vision HDR. Apesar de ter presenciado um pouco de colorband em testes detalhados, em conteúdos reais isso não é um problema. O upscaling, por sua vez, atuou muito bem ao exibir conteúdos sem resolução 4K. Os ângulos de visão do modelo de 65 analisado também são ótimos. Mesmo em ambientes com muita incidência de luz solar, você não perderá informações. Eu, por exemplo, consegui jogar Halo Infinite e Guardiões da Galáxia, que são títulos com uma estética mais escurecida, sem dificuldades na minha sala, que é quase dominada pela luz solar. Ao todo, a C825 tem seis modos de imagem, dinâmico, padrão, Smart HDR, esporte, filme e jogo. Esse último, assim como em alguns televisores da Samsung, pode ser ativado automaticamente quando identifica um jogo em execução, gerando maior comodidade para o público gamer. Para esse review, eu conectei um Xbox Series S na TV da TCL e gostei bastante do desempenho. Isso porque é viável aproveitar a fluidez dos 120 Hz com imagens em HDR e som tridimensional. A TCL informa que o input lag no modo gamer fica em 15 milissegundos, que é um tempo muito bom e, nos meus testes com jogos, a resposta foi muito satisfatória. O ponto alto da TCL C825 não só está na imagem. Com TVs cada vez mais finas, você pode acompanhar em nossos reviews de televisores a gente indicando o soundbar com frequência para acompanhar o kit. Na minha visão, com essa TV você pode economizar e explica o porquê. Fabricada pela japonesa Onkyo, a C825 tem soundbar integrada de 2.1 canais com 60 watts de potência. A qualidade sonora me surpreendeu bastante. As empresas conseguiram entregar um áudio que é encorpado e muito envolvente, ainda mais quando o conteúdo com suporte a Adobe Atmos é reproduzido. Eu, porém, confesso que achei ele um pouco abafado e, mesmo alterando a configuração, essa característica permaneceu viva. Mas isso não é motivo para retirada de pontos positivos. Ao longo dos testes, nós preferimos deixar o som no modo padrão suficiente para entregar uma experiência envolvente. Há o modo filme, que eu também gostei bastante, por deixar os diálogos mais transparentes, sem perder a imersão. Para os gamers, não há limitação. Os falantes da C825 são ótimos para esse público. Além da barra inferior, que projeta melhor o áudio no ambiente, a TV da TCL conta com subwoofer na traseira de 30 watts. No caso da variante de 55 polegadas, essa potência cai para 20 watts. Ainda assim, é um número bem interessante. Demorou, mas finalmente estamos diante de uma TV com a nova interface do Google no Brasil. O Google TV é uma das minhas plataformas preferidas atualmente. O layout como um todo é muito bem elaborado, trazendo elementos arredondados, com boa uniformidade e a loja de aplicativos é uma das mais completas do mercado. Mesmo gostando muito, o Tizen da Samsung ainda se sobressai. Explico. Testando a C825, eu fiquei me questionando o porquê de o Google não disponibilizar uma interface Google TV com layout especial para TVs, com a finalidade de não invadir toda a tela. Muitos usuários, incluindo eu, não gostam dessa abordagem adotada também pela LG com webOS, pois você precisa deixar de ver o conteúdo só para mexer numa configuração. Faz sentido num Chromecast, mas não no televisor. A unidade testada veio com Netflix, YouTube, Globoplay, Prime Video, HBO Max, Disney Plus e Apple TV. A loja de aplicativos ainda oferece Discover Plus, Star Plus, Paramount Plus, DirecTV Go, Pluto TV, Telecine, Deezer, Tidal, Spotify, entre outros. Já o TCL Channel cumpre o seu papel de oferecer conteúdos via streaming sem gerar custos ao consumidor. A plataforma conta com filmes, canais ao vivo, além de integração com Globoplay e Prime Video. Ter o Google Assistente sempre disponível também conta muitos pontos, ainda mais por ser Handies Free. Ela ainda é compatível com a Alexa, então você pode aproveitar a assistente para desligar a TV, por exemplo. Outra curiosidade é que a TCL vende aquele LED C825 com uma Magic Camera. Trata-se de uma webcam que pode ser conectada à televisão para videochamadas no Google Duo. Outra funcionalidade legal do acessório é o controle por gestos, que permite, por exemplo, avançar, retroceder ou pausar um conteúdo. E antes da conclusão, deixa eu falar do Achados. No Achados do TB, a gente fica aqui, monitorando várias lojas em busca de melhores promoções, cupons de desconto e até ofertas de cashback. Tudo isso é compartilhado lá no grupo do Telegram e também no WhatsApp. Quer saber como entrar? Acesse agora mesmo tecnoblog.net barra achados para descobrir. Não gaste mais tempo pesquisando o menor preço e deixe que o Achados cuida disso para você. Tecnoblog.net barra achados. Link aqui na descrição. Bom, se você planeja trocar de TV e busca um equipamento com ótimas tecnologias para todo tipo de atividade, a TCL Mini LED C825 é um produto para você ficar de olho e eu não a ignoraria nos comparativos. Falar de disponibilidade no Brasil, no entanto, ainda é um empecilho, tendo em vista que, enquanto esse review vai ao ar, não foi possível encontrá-la no varejo. Ela foi apresentada em 2021 e a TCL não informou o motivo disso até a publicação desse review. A TCL também é resistente ao divulgar valores na página oficial, mas ao Tecnoblog a empresa informa os seguintes números. R$ 6.300 para a variante de 55 polegadas e R$ 8.600 para a de 65 aqui analisada. Ou seja, são valores próximos aos da Samsung QN90A e da QNED90 da LG rivais importantes para você considerar antes de clicar no botão de comprar. O software Google TV me agrada, mas na minha avaliação o Tizen ainda vence. Apesar disso, quem optar pela C825 não deve se arrepender da escolha depois. A qualidade de imagem com o backlight mini-LED é excelente, jogar aqui é uma grande experiência graças ao suporte à taxa de 120 Hz, ao áudio imersivo e ao HDR inteligente. A Magic Camera e a som de bar integrada são outros diferenciais e atrativos que ajudam a tornar a C825 a compra certa. Essa é a QLED TCL C825, uma ótima TV para quem joga e para quem também não joga. Curtiu? Conta para a gente as suas impressões em comunidade.tecnoblog.net. Para mais informações, é só clicar no primeiro link que está aqui na descrição. Se você curtiu esse vídeo, clica no botão de gostei e, claro, se inscreve no canal porque isso ajuda muito. Tchau e até mais!